Oi, oi, boa noite. Aqui é a Thaís, estudante de Ciência da Computação. E eu sou o Matheus, também estudante de Ciência da Computação, e hoje a gente está aqui para apresentar um trabalho de processamento de imagem, que é referente à equalização do histograma de imagens. Nós utilizamos o código anterior, todos os outros anteriores, estamos trabalhando neles e fomos incrementando. Agora nós adicionamos essa função histograma. E aqui, da mesma forma com os anteriores, como já foi explicado nos vídeos passados, nós estamos entrando com uma imagem. E para fazer o histograma, nós precisamos transformar a imagem ou ter uma imagem em cinza. Para a gente facilitar, nós estamos transformando ela em cinza. Pode perceber que pegamos algumas imagens que já são em cinza, mas para que não haja nenhum problema, nós estamos transformando ela em cinza novamente, caso a imagem seja RGB. E aí, aqui, ela só vai pegar o L. No caso, pode ir lá para a função grayscale. E nós mudamos algumas coisas. Aqui, a imagem vai converter ele. E é apenas isso, que é do próprio, que tem a função. E aí, ela vai retornar à imagem. Em seguida, nós precisamos do número de pixels da imagem. Então, nós pegamos a altura, multiplicado pela largura. E depois, nós adicionamos uma nova imagem. Seria essa do histograma. E aqui, a gente está inserindo uma imagem nula, que a gente pega o tipo dela e o tamanho. Digita só aqui, ó. E aí, aqui, da forma contteriores, a gente faz o load, que é image pixels. E depois, a gente vai para o histograma. Aqui, a gente está fazendo o seguinte. Para cada pixel da imagem, nós contamos quantas vezes ele aparece. Então, ele vai retornar uma lista com 256 valores, de 0 a 255. E para cada, por exemplo, no 0, que é o índex 0, ele vai retornar quantas vezes o 0 aparece. E aí, ele vai retornando. E aqui, a gente faz a normalização do histograma. Que aqui, para ficar mais fácil, nós pegamos, usamos decimal. E aí, aqui, aí, funciona da seguinte forma. A gente pega o valor. Quantas vezes ele aparece, por exemplo, aqui no 0. O 0, nesse exemplo, ele aparece uma vez. Então, a gente pega o que é o 1 e divide por 16. Que é a quantidade de pixels da imagem. Por isso que a gente pegou lá, a quantidade de pixels. E aí, nesse caso aqui, 1 divide por 3, 0.062. E aí, a gente usou aquele decimal para facilitar e ficar certinho. E aí, aqui, é um list compre-richt. Então, ele vai pegar aqui em list, que é a quantidade de vezes que o valor apareceu. E aí, vai dividir pela quantidade de pixels. Perce-pixels aqui. Aí, agora, para o histograma equalizado, nós inicializamos ele aqui como uma lista. E a ideia dele é a seguinte. É um somatório, onde a gente pega L, que é a quantidade de pixels que a gente tem. 256, menos 1, que fica 255. Vezes o somatório das probabilidades. Que aí fica, por exemplo, ali. Nesse caso aqui do exemplo, é 7 vezes 0.062. E aí, depois, que fica o primeiro valor. E aí, o outro vai somando. Então, 7 vezes 0.062, mais 7 vezes 0.125. Assim, por gente, é só um somatório bem simples. E aí, nós fizemos esse somatório aqui num for. E aí, a gente vai aqui somando, que é o count-cadre para somar. E aí, a gente adiciona no histograma equalizado. E aí, depois que a gente tem todos os valores já equalizados, ele vai estar em ponto flutuante. E a gente sabe que não existe um valor, uma componente flutuante. São todos inteiros, né? Então, essa valstable aqui é simplesmente uma lista que está arredondando os valores. Só que a gente pode chegar num caso, onde, por exemplo, aqui deu certinho. Na equalização dos valores, dá 7. Mas vamos supor que dá 7.65. Esse método round ia arredondar ele para 8. E num caso real aqui, no nosso caso, se desse 255,6, esse método ia arredondar para 256. E a gente também sabe que não existe, do mesmo jeito que não existe componente ponto flutuante, não existe componente com valor maior do que 255. Então, a gente está colocando dentro da função mínima, que vai retornar o menor valor disso aqui. Ou seja, se isso aqui der 256, por quaisquer motivo, ele vai dar 255. Essa função vai retornar 255. E se no caso não der, né? Esse valor sempre vai ser menor do que esse. O valor arredondado. E aí, é uma lista que está sendo criada, passada por todos os valores do Hitcher Qual. Ou seja, está basicamente arredondando todos os valores que a gente conseguiu nessa última lista aqui. Nesse último processo do Hitcher Qual. E aí, agora sim, a gente vai criar a Lookup Table. Que, por mais que é tudo isso, a Lookup Table foi resumida nesse nosso caso aqui a isso. A gente criou um dicionário que vai guardar a chave possuindo os valores de 0 até 255 e o valor que a gente vai usar para substituir essa chave. Ou seja, nesse exemplo aqui, quando a gente tem o valor 4, quando a gente passar a chave 4, a gente vai retornar o valor 7. Ou seja, toda vez que a gente tiver um pixel que vale 4, a gente vai mudar o valor dele para 7. E no código aqui, a gente está fazendo isso da seguinte maneira. A gente está passando para a função zip, que é uma função que vai criar um objeto iterador, que vai estar relacionando duas listas simultaneamente pelos índices. A gente vai pegar uma lista aqui, que vai de 0 até 255, uma lista simples, para ter todos os valores, para ter todos esses valores originais, assim dizendo. Todos os valores antigos, os de chave. E aqui a gente vai usar essa tabela que a gente acabou de criar, que vai ter 255 valores. A gente vai relacionar cada valor antigo das chaves com o valor novo que a gente tem nessa nossa nova Valsetable. E a gente vai ter esse objeto iterador e aqui a gente simplesmente vai transformar no dicionário. Ou seja, nesse nosso exemplo, vai ser algo parecido com isso. Onde tiver um 3, por exemplo, a gente vai mudar para um 5. E assim por diante. E como a gente está fazendo essa mudança? A gente está fazendo um loop que está indo da altura da imagem e pela largura da imagem. Ou seja, ela está indo de linha por linha. E a gente... Você lembra que essa imagem aqui, a Thaís falou que essa imagem está vazia. Ou seja, ela é uma imagem que não está preenchida ainda. Se a gente mostrasse ela agora, ou sobrasse ela agora, ia estar preta. Então o que a gente vai fazer? A gente vai acessar individualmente, pixel por pixel. E vai checar na antiga imagem que a gente tem, a imagem cinza, que a gente gerou lá no início. Que a Thaís mostrou. E a gente vai chegar e ver, esse pixel é qual? Qual o valor desse pixel na antiga imagem? Aí, vamos supor que é um pixel 170. O valor é 170. Que é um cinzazinho meio mais claro, né? Aí, ele já está passando aqui para a Lookup Table. Esse valor do pixel na posição 170. No valor 170. Se ele vai chegar no Lookup Table, ele vai fazer exatamente aqui. Imagina que tem um valor 170 aqui. Ele vai chegar a 170. O valor do 170 aqui corresponde a, sei lá, 180 nessa nova chave. Quando a gente termina de fazer os cálculos. Vamos supor que o valor de 170 agora vai se tornar 180 nessa nova imagem. Ele vai chegar e falar, olha, o pixel nessa posição, que é a mesma posição na antiga. Ao invés de valer 170, agora vai valer 180. E ele vai montar toda a imagem assim, pixel por pixel. Aqui ele vai criar, e depois disso ele vai ter terminado de equalizar a imagem, né? Essa imagem aqui já está equalizada. Só que para fim de demonstração, a gente... E para fim de comprovação, né? E se a gente tinha feito algum negócio certo. A gente decidiu plotar, usando a Matchplotlib, a biblioteca de Python. A gente decidiu plotar os histogramas para ver se realmente estava certo. Esse aqui não carece de muita explicação, é algo bem direto. Mas a gente vai passar por cima aqui, só para não deixar em branco. Aqui ele está fazendo a mesma coisa que a Therese explicou lá em cima, só que na nova imagem. Já é equalizada, ele está pegando todos os valores... Está pegando a quantidade de valores para cada nível de cinza na imagem. E aqui ele está criando vários subplots. Quantos subplots a gente está criando? Quatro. Porque tem duas linhas e duas colunas. Aqui. E ele está retornando uma figura, que é o conjunto do nosso subplots. E um array de axes, que são esses plots, são esses gráficos. E a gente tem quatro, como a gente viu aqui. Esse primeiro for está simplesmente passando de 0 a 255, que é o tamanho do histograma. E está acessando o primeiro plot. Ele está colocando o título de histograma da imagem. É o histograma da imagem original. E ele está plotando barras. Cada barra vai ir de 0 a 255. E como cada valor desse histograma é correspondente a um nível de cinza, ficou fácil, né? Porque aqui a gente vai ter, por exemplo, o nível de cinza 0. E no índice 0 vai ter a quantidade de vezes que apareceu, né? E esse nível de cinza 0. E aí ele vai já plotar a barra com a cor preta e com o edge preto. E aí ele vai ter o gráfico lá do histograma certinho. E aí ele vai fazer a mesma coisa para cá. Que aqui a gente definiu... É literalmente a mesma coisa. Pode ver que é a mesma lógica. A única diferença é que muda o acesso que a gente está usando. Aqui a gente teve que definir o limite do eixo Y. Porque os valores são muito pequenos. São valores... Por exemplo, quando a gente for plotar, vocês vão ver que 0,001 às vezes. E se eu colocasse 1, não ia dar para ver o plot do gráfico, né? Aqui é o histograma acumulado. Ou seja, é um gráfico que a gente está plotando em forma... Aqui a gente está calculando, né? É só um somatório que a gente está acrescentando na lista os valores do somatório. Coisa simples, é um acumuladorzinho. E aqui a gente está plotando esse gráfico. É a mesma coisa do antigo até aqui, desse primeiro. Porque ele está plotando o histograma normalizado. E aqui, por último, ele está colocando esses valores do acumulado. E ao invés de plotar como barra, ele está plotando como gráfico de linha. Então a gente vai ter uma visão em forma de gráfico de linha. Como que está funcionando essa acumulação, né? Desses valores, essas probabilidades. E por último, quando a gente criou aqui em cima, né? Do histograma, o histograma da imagem já é equalizada. A gente está usando para plotar. Do mesmo jeito que a gente plotou a primeira. Zero segredos. Aqui ele só está identrado de uma forma diferente. Mas é literalmente a mesma coisa. Segue a mesma lógica. E aqui é um espaçamentozinho que a gente colocou para não ficar valor em cima do outro. Para não ficar valor de eixo em cima do outro. E para correr tudo certo. Aqui a gente está mostrando as plotagens que a gente fez. E a imagem equalizada. Aqui a gente está salvando se a gente escolheu salvar na hora que a gente executou o programa. E aqui a gente está salvando o arquivo com a mesma lógica. O arquivo da imagem equalizada. Então, agora a gente vai executar, né? Bem, então agora eu vou executar o programa. Então, antes eu vou mostrar a imagem que a gente vai usar de teste. A gente vai usar a imagem ponte. Que é essa imagem aqui. Dá para ver que ela tem uns tons de... Ela é bem escura, né? Você vê que tem pouco... Ela só é clara aqui na ponte, de fato. E a gente vai digitar o Python.mei. Abre o programa. E aqui a gente vai escolher, aqui embaixo, né? Transformações, transformação de identidade. Equalização e a ponte. Não vou dar a utilização dessa vez. E agora ele vai processar. A imagem é grande, então ele vai demorar um pouquinho. A gente vai aguardar. Agora a gente tem o histograma da imagem. Como eu havia dito, como a gente consegue perceber logo no início, antes de qualquer coisa, os valores aqui perto do zero são altíssimos. Ou seja, isso mostra o que a gente analisou da imagem de que ela é bastante escura. Ou seja, tem muitos tons de cinza muito perto de zero. A gente pode ver aqui que até chegar no 100 aqui é a maioria. A gente consegue ver a gente se esforçar bastante. A gente consegue ver uns picozinhos aqui perto de 200, mas no geral não é nada. Aqui fica até mais fácil a gente ver aqui mais perto do 100, depois do normalizado. Mas ainda é bem pouquinho em comparação com perto do zero, né? Aqui a gente vê o histograma normalizado com o acúmulo e aqui a gente vê ele equalizado. E olha a diferença, né? O tanto de depois de 200 que já tem aqui e a quantidade que tem aqui, né? Então, de cara, só olhando a gente tira o que? Só olhando esses histogramas. Que a imagem de saída, o histograma equalizado já, vai sair muito mais claro em comparação com o anterior. E a gente vai comprovar isso agora, né? Olhando essa imagem. Essa imagem do histograma equalizado, que a gente vai abrir aqui de novo. Essa imagem é do arquivo, né? E dá pra gente ver que realmente a gente consegue ver detalhes que a gente não via antes. Por exemplo, as árvores daqui de baixo não ficavam muito claras, por exemplo, aqui. Aqui atrás também não ficava muito claro o que tinha. Enfim, essa árvore aqui a gente consegue até ver uma folhagenzinha e aqui a gente não consegue ver nada. Então a gente consegue perceber que os tons foram bem distribuídos a um ponto onde a gente consegue enxergar coisas que antes não eram tão claras. Agora com bastante nitidez. Por exemplo, essa grade do lado de cá. Aqui a gente quase não percebe que tem grade. E aqui a gente já consegue diferenciar, né? Então, é isso. Esse foi o programa, né? O trabalho, eu espero que tenha ficado claro. Tchauzinho, até mais.